Vai gente, ó Vai ficar um pouquinho baixo Porque meu filhinho chegou E aí ele tá ouvindo música Mas olha só a mesa Como é que tá dando Pra não ficar tão compreendo esse vídeo Eu vou mostrar um pouquinho dos laços Vou mostrar os primeiros que eu fiz Não tá bom, não bom, não Mas tá pro gasto, né? Pra quem tava começando Eu fiz esse kitzinho Eu já tinha essas cores de fita Aí eu fiz esse kit No bico de pato Nos três Certo? Aqui eu vendei Por sete reais, nos três Certo? Aí eu fiz Também esse Dois No bico de pato Também Desses aqui eu já vendi Eu tenho mais Acho lindo eles Tem esse ainda Tem essa coisa Que é o preço que eu vendo, tá gente? O verde aqui E aqui é um desses preços, né? Mas eu não sei vocês De repente é meu preço A fita que vocês vão comprar Comprovisação Porque eu não tenho as noventinhas Aí eu peguei um daqui Um papelzinho de roça Mas eu vou comprar papel prático Aí deixa eu ver Tinha só o resto de fita E aí eu fiz Eu fiz assim É o parzinho dele O parzinho dele No bico de pato Também É o encapeio O bico de pato Você sempre diz que não Mas na hora da emoção É o parzinho Esse aqui é o parzinho Eu vou inventar São dois reais Aí fui inventar Ele fazer Um Lasso Três Dei Não, ficou legal Agora vou tomar Eu fiz um Vermelho Fiz dois vermelhos Na encomenda Da amiga minha Aqui do condomínio Ficou lindo Mas esse também Gostei Da folhinha dele Esse também Foi um dos primeiros Que eu fiz Olha o bico de pato Só que acaba mesmo Ficou uma negação Os outros agora Que eu estou fazendo Eu estou caprichando Mais Aqui Esse detalhe Aqui no meio Aí Tem esse vermelhinho Também Eles estão assim Amassadinhos Porque eles ficam Muito saquinhos Quando eu vou Para a menina escolher Elas escolhem Só gente Que eu não consegui Encontrar É um O spray Para me colocar nele Se eu não consegui Encontrar Mas eu tenho que procurar Olha Esse vai ser muito de quatro Ela estava melhorando Um pouquinho No acabamento Às vezes eu tenho vontade De colocar Umas folhinhas Aqui O que vocês acham Para Isso aqui embaixo No caso Aqui embaixo Para poder Desfarçar mais Não tinha filtro Também Não tinha nada Aí tem Esses aqui Esses aqui Eu vende bastante Deles Tem Esse é o parzinho Sete reais Os dois Esse também Eu vende bastante Tinha outras coisas Tinha rosa Vermelho Verde Tiffany Várias coisas Um de brifado Também Aí Vocês vão ver Esses dois Agora Esses dois Cinza Marrom Também foram Esses primeiros Aí Esses aqui Aprendi com a Janaína Gente A Janaína É Perfeita Para ensinar Perfeita Perfeita Amo Passo de assistir No vídeo Dela Quer dizer Eu não trabalho Só com isso Eu trabalho Com confecção Faz Fundei Essa blusa Para fora Aí Quando eu Chego A noite Em casa Eu me enraço Eu me esqueci O nome desse Lato Esqueci Completamente Mas ela Sei Sabe Qual É Aí Eu fiz Ele Com a Manta De Strass Com o Meio Linho Com o Bico De pato Também Esse aqui Ficou Só Também Negação E tem ele Assim Eu amei Esse Com as Pérolas Azul Pérola Com Costurada Não é Colada Olha O nome De paixão Esse laço Mostrar O outro Esse É O Boutique Como vocês Sabem O Boutique Com Um Ponto Ele É Duplo Para Poder Ficar Um Pouco Mais Durninho Esse Mio Aqui Gente Um Foca Né Tá Isso Pronto Vocês Estão O Mio Fui Eu Que Fiz Tá Pedi Com Jornalho Também Comprei A Mandeirinha Ó Manta Não Aquela Correntinha Né Para Essa Correntinha Aqui Para Botei O O O O O O O O Coloca De novo Pronto Botei A Pérola A Pérola A Minha Pérola E Conversa Com A Correntinha Aqui Estrada Vou Com Plananina Bijou Gente Lá Tem Muita Coisa Quando Eu Vou Trar Lá Deixo Meu Diário Todo De Lá Eu Não Gosto De Entrar Lá Eu Gostei Dele Também Eu Tive Outras Fores Dele Vendi Também Graças A Deus Tinha Aqui No Meio Botei Unicórnio Ficou E botei lilaz com rosas aí, aí, esse também, muito fofo, com chuta de organza, com pãozinho aqui frio, com fios, tá, com chuta de plato também, esse boutique aqui com o laço sobreposto, amo, amo, com laranja, com vermelho, botei esses pãozinhos aqui, no laço sobreposto, e essas pãozinhas também compraram a Nina Beatriz, gente, muita coisa, não entre lá, se você não tiver dinheiro, porque você quer levar tudo, tudo, tudo você quer levar de lado, amo, braço, botei, monta e no sobreposto, bico de pato também, depois eu vou te dizer bem direito, não dá mais do bico de pato, dá mais dos laços que eu faço, eu tenho uma cliente que ela não gosta de nada com enfeite, nada, tudo muito simples, aí, como a gente trabalhava com fios, quer dizer, trabalhava não, trabalho com fios, mas alterninha que eu vou usar agora, é bem simples, bem básico, graças a Deus, aí eu não uso mais essas coisas aqui, a gente usava essas rendas, quando a gente trabalhava, fazia camiseta com renda, com pestoça, como a gente não tá usando mais a renda, aí eu fiz o que? linda, essas coisinhas, fofa, mioli também, fui eu que fiz, tá? Lindo, 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 e aí eu botei, esse feltro, que eu tinha comprado, verde Tiffany, que eu ia fazer para outros laços que eu tinha comprado, também, com fita verde Tiffany, mais lindo, né, ele, perfeito, fiz um laranja, fiz amarelo, vermelho, já vendi todos, graças a Deus, e esse aqui, nesse feltro, isso aqui, eu acho que é para enfeitar, se não me engano, é ser humano, olha só, olha, velho assim, eu tive que eu ter aqui, e por último, um bico de pata bem, Tá? Eu gostei, né? Fiz agora um pouco tempo aí E... Fiz agora por hoje mais as duas folhas Aqui, quase É, gente, eu gostei, né? Muito fofinho Muito fofinho Quando eu disse que é preto É preto, não é nem destacar na cabeça da pessoa Mas a pessoa pode ser ruiva, né? Também, pode ser loura Não é obrigada só a moreno comprar Eu ouvi, ó Olha, corre ali E... Por último Três Também tinha isso aqui Foi do vestido que a gente Eu fiz pra... Pra amiga minha E aí sobrou esse pedaço de pintura Aí eu vou inventar Alguma coisa Esse pedaço de pintura Aí comprei esse pão bom também Comprei nas casas Faz um pacote Eu não me lembro com o pão tudo bem Mas é bastante Cinco e cinquenta, gente Muito barato Achei muito barato Aí fiz ele Aí eu vou inventar alguma coisinha Que eu boto aqui no meio Eu já peguei uma encomenda deles também Só que aqui no meio Vou colocar a LOL Que lá na casa... Na casa Sátima não Minto Na mina de Ju tem Eu acho que na casa Sátima também tem Ou seja, depois eu vou recostar pra vocês Ele com a LOL aqui Bom, por enquanto Esses aqui são muito pequenos de fato Vou já mostrar O das meias de seda Viu o que eu faço também Viu o que eu faço também? Pois é, por enquanto Só isso Dá um... Ó, não esquecendo Dá um likezinho aí E se gostar Se não gostar também Não precisa fazer nada não Não precisa nem botar o dedinho pra baixo não Tá? Por favor Por favor, gente Tá vendo? Então um pouquinho Porque eu vou fazendo E já vou vendendo Aí eu tenho um pouco Aqui em casa Eu não gosto também De mexer muito Não porque se amasse Fica aquela bagunça doida Aí eu vou postar Daqui a pouco Vou usar meias de seda Tá, gente? Certo? Cheiro Boa tarde